Tá vendo essa lágrima aqui Foi você quem fez ela cair Tá vendo o uísque desse copo Foi porque você falou, não volto Já tentei, mas tá difícil É tombo atrás de tombo Sem você Sem você Pro meu desespero Dentro desse corpo quente tem sangue de gelo Dentro desse corpo quente tem sangue de gelo Pro meu desespero Dentro desse corpo quente tem sangue de gelo Dentro desse corpo quente tem sangue de gelo Que machuca o meu orgulho e eu volto no estralar de Deus Tá vendo essa lágrima aqui Foi você quem fez ela cair Tá vendo o uísque desse copo Foi porque você falou, não volto Já tentei, mas tá difícil É tombo atrás de tombo Sem você Sem você Sem você Pro meu desespero Dentro desse corpo quente tem sangue de gelo Dentro desse corpo quente tem sangue de gelo Que congela o meu orgulho e eu volto no estralar de Deus Música 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 Legenda Adriana Zanotto